Mais uma polêmica envolvendo o ator Dado Olabella, gente, recentemente foi preso por porte ilegal de maconha. Agora chegam informações do jornalista Léo Dias após aquela confusão envolvendo a cantora Vanessa Camargo. Vocês lembram que o noticiário trouxe a informação de que a Vanessa Camargo teria se encontrado com o Dado Olabella no feriado da Páscoa e que o então marido dela, o empresário Marcos Boaz, acabou descobrindo esse reencontro e teria decidido por conta disso terminar o casamento dos dois. No entanto, agora uma outra confusão envolvendo uma outra mulher também casada teria feito com que o Dado Olabella levasse aí uma surra. Já já todos os detalhes pra você dessa informação que chega. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho pra receber as nossas notificações em tempo real e você me encontra no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges. Graças a Deus sempre! De acordo com as informações dadas pelo jornalista Léo Dias, o Dado Olabella teria apanhado, gente, a mando de um marido de uma mulher casada que mora ali na região da Chapada dos Viadeiros, que é onde o Dado Olabella tem passado os últimos dias. O cantor e ator teria levado golpes com um pedaço de pau pelas costas e não teria visto quem é que teria feito isso com ele. Também de acordo com as informações dadas pelo colunista do portal de notícias Metrópolis, o Dado Olabella chegou a procurar a polícia civil pra denunciar o caso tentando identificar quem teria feito isso com ele. Até o momento, no entanto, isso não aconteceu. Que coisa, né, gente? Que coisa, né, gente?